Olha galera, os burros estão aqui, esse aqui não é os burros não, é o ciclista, os burros é onde a gente anda, e olha os monstros ali, nosso amigo Doge, guerreiro aí da bike, nosso pai, não tem idade não para o pedal, nossa musa aí, estamos já no 28km, e aí, está cansado hoje? Graças a Deus não, está vendo aí? A gente está em coiceiro, e cinco meses sem pedalar, cinco meses sem pedalar, e aí, vai encarar 80km, e o melhor ciclista da região, vem aí, vem de um pé só, o nome dele é Décio de Lima Braz, olha aí, o monstro, o monstro do pedal que atende, o melhor, E aí Décio, cansado? Não, nem um pingo Não, nem um pingo Cuidado, Décio